Então, Mariana, o que você tem pra me dizer? Fala! Ah, não quer mais falar? Você tá de brincadeira com a minha cara? Eu venho até aqui te ouvir, até agora você não abre a boca? Mariana, somos amigas há tanto tempo, passamos por tanta coisa juntas e até agora eu não entendi porque você me deu essa rosteira. Eu tô triste, tô magoada. O que eu preciso agora é de um tempo. Um tempo pra pensar. E quem sabe um dia a gente falta se falar? Quem sabe?